Run, 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 outilas on me E aí Godoy, explode, fã É o GM no beat, emplacando mais um Me perguntaram qual que era meu sonho Eu nem sabia, então nem respondi Era pequeno demais pra saber Então Deus respondeu pra mim, é Calma meu filho, eu já tenho planos Passa por isso, faz parte do jogo Na madrugada nem sentia sono Com aquele cheiro na beira do esgoto Dificuldade, nós passou mas não deixou A bala nossa mente e fiz amizade com ela Felicidade, é ver o sorriso das crianças E a paz de encanto, encanto nas favelas Nós é o gueto, pobre, louco, maloqueiro Fui servente de pedreiro, cansei de bater prego Minha mãe queria que eu fosse um engenheiro Mas eu falei pra ela que eu vou ser dono de um prédio Então basta sonhar gigante Olha nós dos alto-falante Antes fui rocha, hoje diamante No outdoor estampado meu nome Então basta sonhar gigante Olha nós dos alto-falante Antes fui rocha, hoje diamante No outdoor estampado meu nome Lembro do passado frio e cabuloso A luz de velho e os gato no fio Banho de caneca com água do poço Foi aí que o líder surgiu Tipo o Robin Hood do pouco Fazendo muito foco, olhando frutos e ajudando o povo Mesmo assim eles me querem mal Respeita que eu respeito você Aceita que a favela vencer Receita é do pai e a colheita Seu filho que colheu é Ontem eu colhei de Lamborghini na favela Não foi pra se amostrar, foi pros moleques se espelhar Isso é prova viva que cês pode ter uma adença E que todo sonho pode se realizar Sei que maloqueiro é demais pro seu quintal Sei preto com dinheiro, sei que te incomoda Vindo nada, minha cara estampada no jornal Jesus é Fortaleza, o que bate e volta E bate no pompeiro da melhor Eu vou acelerar pro Jardim Imperador Grapo, show, dormiu, cortou, raspo O que bate e volta E bate no pompeiro da melhor Eu vou acelerar pro Jardim Imperador Grapo, show, dormiu, cortou, raspo E aí, Godoy, explode, fã É o GM no beat Emplacando mais um Tá lançando só pedrada Pode vir que eu já tô de capacete E aí? Quer receber mais conteúdos como esse? Então acesse já! Godoy, explode, funk Tudo em um só canal E aí? Não, não, não.